Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Olá pessoal, espero que estejam todos bem e bem-vindos a mais um café com... não Estou tomando café, já empolguei já quei um cafezinho, é 11 horas não, mas estou tomando um café porque hoje o dia começou cedo e está dando fome de novo Contabilidade Pô, guarda ligado! E no meio do início do vídeo tinha uma ligação da contabilidade Já voltamos O que eu estava falando? Até esqueci Café com prosa! Hoje o dia começou cedo 5 e pouco da manhã e agora vai começar a ser assim todo dia Na verdade eu já tenho acordado esse horário mas não levantava, às vezes demorava um pouquinho E hoje voltamos para a academia Ufa! Perdeu os 5kg que eu achei aqui durante a quarentena E eu doidos Teve gente Deixa eu tirar esse fone da orelha Teve pessoas que falaram assim Ah, vocês comem tanto, não engordam Gente, né? Só as câmeras As câmeras, né? Flávio dá para perceber mais porque... Ele engordou mais que eu, né? Eu gordei 2 Já perdi meio quilo Só... Voltando à alimentação normal Já foram 500 gramas Eu já diminuí também Flávio também, já perdeu Então... É que assim, além de não estar treinando A gente desregulou a alimentação Que foi péssimo E a gente começou a tomar refrigerante Que é algo que a gente já tinha eliminado, né Flávio? Então... Uma quantidade maior, tá? Isso A gente nunca deixou de tomar Mas a gente não tomava durante a semana É, geralmente era só domingo Uma coisinha Ou sei lá Pedir um lanche Alguma coisa durante a semana diferente E é bom para uma coquinha Vou prender aqui Uma coisa que nós não somos E nunca fomos É ser radical em tudo A gente gosta daquele equilíbrio Faz alimentação leve Mas tem dias que a gente gosta A gente não abre mão de comer o nosso docinho Uma coisinha que a gente gosta De pedir o nosso fast burger Que é a nossa paixão de lanche A gente não abre mão E eu não deixo de comer as coisas que eu tenho vontade A gente se, né Regula um pouquinho ali em algumas coisas Mas eu nunca deixei de comer alguma coisa que eu tinha vontade de comer É... Não sei Não sei se que Quando eu era mais pequeno Às vezes a gente Tinha pouca opção pra coisa pra comer Passou vontade, né? Passei muita vontade quando eu era menor Então... Eu acho que depois de, né De grande que a gente tem opção Oportunidade de conseguir comprar Algo que tem vontade de comer Então eu não passo vontade Se eu tô no supermercado Eu vejo alguma coisa que eu quero comer Eu compro e como Dá um jeitinho E... E assim Mas assim... Toda coisa simples, né? É... O Flávio... Ele gosta de comer coisas que ele não podia comer quando ele era criança Danone Bola checheada Adoro Adoro essas coisas Eu nunca fui privada de nada, graças a Deus Meu pai e minha mãe sempre comiam tudo o que eu gostava Porém... Eu sou meio chatinha por uma coisa Eu não gosto muito de carne Tuxa De carne vermelha Até o dia que eu fui lá no Cascaipira Eu fiz gente, quanta carne eu comi? Porque a carne lá é diferente, né? Defumada Defumada e tal Mas eu prefiro frango Eu troco picanha por batata refogada Eu sou assim... Eu gosto de comer legume, verdura Eu... sabe? Me enche a boca de água só de imaginar uma batata refogada O Flávio imaginaria uma carne Eu troco Arroz, feijão, batata refogada Só de alface com tomate Nossa, não tem melhor Se for da minha mãe ainda Batata refogada Não tem melhor Eu adoro Por isso que eu tenho encomendado toda semana o pulei pork Que é carne de porco defumada, desfiada Com barbecue Que aí eu como com tapioca a noite Isso E eu coloco um tomate na tapioca E frango desfiado Isso aí Então Vocês vão acompanhando o dia de hoje, segunda-feira, né? Acho que o vídeo deve sair na quarta, provavelmente E eu vou começar a editar o vlog do sítio Que eu acho que vai estar bem legal E depois vocês falem se vocês gostaram do vlog do sítio E o dia de hoje que a gente tá gravando esse vlog É aniversário da Dona Arlete, minha sogra Conhecida como Mãe do Flávio É a mãe do Flávio aniversário dela Infelizmente esse ano a gente não vai poder ir lá Ano passado a gente foi surpresa pra ela, né? Fez? Fez, a gente foi, lembra? É verdade, escondido A gente foi escondido e chegou lá com o bolo Armamos uma surpresa Mas como a minha mãe não mora aqui 200km de distância praticamente E, né? Lá é o estado de São Paulo Então o estado de São Paulo é um pouquinho mais complicado Que está o estado de Minas Então a gente não vai ir Uma série de motivos aí Não é só por conta do Covid Não tem outras circunstâncias aí Que não venham ao caso aqui Mas a gente tem que evitar Pra evitar problemas Aí a gente mandou um presente pra ela Eu espero que chegue logo, né? No momento ainda não chegou A gente encomendou uma cesta de guloseiros A minha mãe é viciada em doces Ela adora doces Parece uma folha amiga Ela adora Adora Então a gente encomendou uma cesta cheia de guloseiros lá Ferrero Rocher, bis, uns chocolates Um monte de coisinha Vai receber lá Até umas 3 horas ela vai receber Se ela mandar foto eu ponho aqui no vídeo Pra vocês verem o que a gente mandou pra ela E... Hoje... Ah, hoje chegou uns produtos aqui Smartphone da Xiaomi, né? O fornecedor já deixou aqui Reabasteceu nossos stocks E Dreamforce Já voltamos com tudo Essa semana que voltou a tudo normal E a gente também já tá sem parar Diretasso aqui Tinha promoção no AliExpress Já mandei aqui as coisas E a América tá brava lá fora Tá brava Fez sexta-feira? Foi... Sexta Eu recebi Meu colágeno Eu já tomo É o colágeno, né? Esse com vitamina C Gente, colágeno de verdade isso aqui tá Não é... É top Tem gente que fala Não faz diferença Faz muita Tanto que quando acabou o meu Eu fiquei desesperada pra pedir outro logo Porque eu não percebi, né? Que eu tinha que ter pedido antes de acabar E aí acabou eu Acho que uma semana e pouco até chegar Aí eu falei Não, tem que tomar E a Grazi toma esse daqui ó Que é o... Tem de cabeça pra baixo, tá? Não Não, tá certo TermoSix Que é um termogênico, tá? Tem muita gente que toma cafeína E às vezes a cafeína é muito forte Pra termogênico Eu não posso Algo assim, né? Eu já tomo muito café Tomar mais cafeína é ruim Esse daqui é feito à base de Guaraná Vou até ler pra vocês os ingredientes dele aqui ó Ele tem o Guaraná em pó O Citrus Arantium L-Carnitina Ácido clorogênico Psyllium E picolidate crômico Que é pra tirar aquilo da vontade de comer o docinho, tá? A gente conhece Na verdade a Grazi conhece também Mas eu conheço os proprietários dessa empresa aqui Trabalhei com eles uns 6 anos já Quando eu trabalhava na empresa Suplemento Então depois que a empresa fechou e tal Eles abriram essa marca, criaram essa marca E a gente comprou os produtos deles Porque gostamos bastante E a proposta deles justamente É fazer produtos com qualidade Então eu assino embaixo Conheço mesmo E são pessoas de muita categoria profissional Que trabalhavam comigo Que abriu essa empresa aqui Gosto bastante A gente super recomenda Até postei lá no meu Instagram Não é publi não, viu gente? É? A gente tá recomendando mesmo porque a gente usa E... Eu vou deixar aqui pra vocês Até o link do Mercado Livre A gente ficou no Mercado Livre E o Instagram deles aí Porque realmente é bom E o colágeno na Grazi gostou Eles tem outros produtos também É... Vocês podem ver lá Tem mais dois Tem o ômega 3 Eu não tomo Eu não consigo tomar Aqui em casa a única pessoa Que toma ômega 3 é a América Eu não consigo tomar Me dá... Refluxo Aí eu falei pro meu nutricionista Nossa Luciano não consigo Tomar Porque fica voltando Aí eu tomo Até vou tomar agora ó Óleo de Prímula Eles ainda não tem Por isso que eu compro de outra pessoa Mas quando tiver A gente passa a tomar É uma empresa nova né Aí eles lançaram uma linha de produtos Aí veio a pandemia Deu atrapalhado aí Nos lançamentos Mas acredito que em breve Deve voltar com mais produtos Vamos lá né Pronto Vocês vão acompanhando a nossa rotina Acho que a gente já falou um punhado aqui Qual a metade do vídeo foi só de fala E olha que a gente já trabalhou hein São onze e... Que hora que é agora? Meio dia Meio dia 16 Já vai dar o almoço já Daqui a pouco o Emílio vem aqui Você tá lá persiana Eu tenho que comer mais tarde A Graça tem que fazer hidratação Tem A Lady Murphy Só porque eu não aguentava mais trabalhar com sol na cara O Emílio vem e pôr a persiana hoje Que chegou Não tem sol Já fechou Vem se um dia com sol Ontem a gente foi no... Ontem né Tô gravando na segunda A gente foi com meu pai lá na Roça Guardar feijão Aí eu falei Pai por que você vai fazer isso tudo com feijão? Ele falou Porque vai chover Eu olhei pro céu Falei tá Vai chover Aí eu falei Não, esse vento é vento de chuva Aí ontem a noite eu falei pro Flávio Nossa, realmente tá parecendo um vento de chuva? Vai chover? E a gente tava limpando o quintal ontem a noite Depois a gente chegou no sítio Recolhendo os panos que tava lá Aí hoje o tempo nublou Eu falei Homem do tempo, hein? A Cláudia é tipo aquela moça do Charlie Brown Não sou senhor do tempo Mas eu sei que vai chover É, é isso aí Treinado Bom, cheio de falar e vamos lá Até já Eu vou Depois eu falo mais sobre a hidratação Eu tenho que gravar um vídeo aqui pro outro canal Que é das máscaras da chão E bora, ó Toma uma Os comprimidinhos Gente Olha a América Senhor Corrida, criança Olha a preguiça Olha a preguiça Vai mandar o almoço do almoço Não lerei aqui Eu subi Foi quente Você queria pegar os moços? É, tem vergonha Olha essa bandana bonita aí É pra identificar o C, né? Porque Porque Ficam achando que você é um cachorro, né? Uma cachorra Bonita O pessoal O pessoal sempre confunde ela com um cachorro Com um macho E a Grazi falou Eu vou pôr um negócio rosa nela Eu fico muito estressada Porque eu gosto Porque ela é fêmea Ela é menina Mocinho lady, né? Aí todo mundo fala Ai seu cachorro é lindo Ai seu cachorro Não É minha cachorra América Olha lá ela Essa carinha dela é assim desde sempre, né? Desde que ela vem Desde Vira lá também Então Não tem aquela cara Alegre do labrador Nem aquela cara Brava do pastor Ficou uma mistura dos dois Sabe? Isso daqui Né? Conta aí pro pessoal Que você ganhou o presente do Léo Ontem, América Pesadura Conta, América Que o Léo fez costela Ontem, a gente mandou os ossos Ganhou o presente do né? Comeu dois ossos ontem Né? Ela adora enfiar a fuça assim no Do lado do braço No meio das pernas Ok Quando tá quentinho Tchau 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 E a daqui do fundo, por trás, agora ela sai pra frente pra cobrir. Então a gente vai ter as duas persianas aqui, uma trabalhando em conjunto com a outra. Ah não, isso aqui, eu tô puxando pro lado errado aqui. Porque a graça tá limpa, né? Deixa eu puxar pra vocês. Peraí, deixa eu ir pro outro lado. Eu comando. Meu primeiro emprego foi numa loja de divisórias. Vendiam persianas, então eu entendo. Um pouquinho. Então pra descer, a gente vai puxar ela. Vou descer ela até embaixo. E agora, a gente direciona pra onde a gente quer o sol. Olha a diferença. Se eu descer ele pra baixo. Eu tava trabalhando com bem mais sol que isso na minha mão e no meu rosto. E aí eu consigo jogar ele pra cima. A gente continua com o ambiente claro. Dá pra ver, né? Tá vendo a gente? E não perde essa claridade ou não fica com o sol direto na gente. E aí, se a gente quiser só fechar essa beleza. A gente fecha. Só que vocês viram que entra uma claridade, né? Aí, por exemplo, vamos colocar alguém pra dormir aqui. Pronto. Let's out. E esse barulho, pessoal, ele faz por conta que enverteu a poção aqui. Da lona, né? Da lona da cortina. Então ela pega aqui, ó. Na pontinha aqui. Mas a gente vai ficar com essa opção. Seria mais interessante. Você remover ela. E ficar só essa outra. Por quê? Acontece, né? Da gente receber visita. Principalmente quando vem meu cunhado e minha sogra. E alguém ter que dormir aqui no escritório. E já é noite por aqui. 18h46. Nu! Eu chego às 6 horas. Já é quase 7. E mais um dia que eu fui lá reconstruir o cabelo hoje. Eu tô fazendo um cronograma capilar com a minha cabeleireira. A Erika. Que é assim. Você vê a necessidade do cabelo, né? O que ele precisa. O que ele não precisa. E vai fazendo hidratações pontuais. Eu vou até ver aqui que ela me mandou, ó. O que é um cronograma capilar. Agenda mensal de cuidados com o objetivo de um cabelo saudável. Através da reposição de água, nutrientes, massa. Que os fios perdem naturalmente em decorrência de várias coisas. Processos químicos ou não. Né? O cabelo, vocês sabem que é preciso, né? Ser cuidado. Eu nunca tinha feito hidratações assim pontuais. E eu tô vendo muita diferença. Meu cabelo é muito fininho. E ele tava caindo muito. Muito. Tanto que, ó. Quanto fiozinho novo que tem aqui na frente. Que ele cresceu. Ele tava caindo demais. Então eu falei com ela. Que eu queria, né? Cabelo mais saudável e tudo mais. Falei da queda. Ela perguntou várias coisas. E aí a gente foi pensando junto no que fazer. Uma trabalha com a Lovell. E aí eu comecei a usar o shampoo condicionador da Lovell. Máscara da Lovell. E fiz essas hidratações. A primeira eu fiz a hidratação. Primeiro eu fiz a escova, né? Mais disciplinante. Pra dar aquele efeito mais disciplinado pro meu cabelo. Meu cabelo é liso, natural. Porém, tava com muito frizz. Aí depois da escova disciplinante. Eu fiz a hidratação. Com a mesma linha. No extrato de mirtilo. E agora eu fiz a reconstrução. Pra dar aquela hidratada maior. Mas eu gostei muito. Muito, muito. Porque fica super brilhoso. Super macio. Cheiroso. E aí você percebe que o cabelo tá mais resistente mesmo. Não tá aquele cabelo quebradiço. Aquele cabelo opaco. Eu indico super. Pra quem é de Poços e quiser o contato da Erika. Eu vou deixar o Instagram dela aí. O Flávio foi lá tomar banho. Eu tô aqui respondendo comentários no YouTube. E vou tomar banho depois também. E vamos comer alguma coisa. Porque ainda não sei o que. Talvez uma tapioca. Esse que se descongelou o frango. Mas eu acho que uma tapioca. A gente já voltou com a alimentação mais... Balanceada. Nesses dias. Começamos a melhorar ela. E aí a gente tá tentando seguir. Espero continuar assim. Eu tomei um banho. Eu tô aqui de boa. E o vlog do sítio tá difícil pra sair. Não sei o que acontece. Olha. Eu comecei a editar ele na parte da manhã. Tivemos que fazer algumas coisas. Claro. E voltei pra finalizar a edição ele. Às 5 da tarde. São... Cadê o relógio do meu celular? Que sumiu. Hora a hora. São 7h35. E ainda não consegui exportar ele. Toda vez tá dando um erro na metade. Tô tentando exportar ele desde as 6h30. Já tem uma hora. Então se for somar o tempo de edição. Mais ou menos umas 2h40. Mais o tempo que tá demorando pra exportar. Que eu tenho que ficar em volta. Olhando. 2h40. Mais 2h30. 4h. 5h. Mais ou menos de edição. Acho que é fácil. Não é só gravar e botar no YouTube. O negócio é tenso. Mas o vídeo de hoje ficou muito bom. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Graças a estar tomando banho. Enquanto tá ali exportando. Eu vou lá vestir a América. Colocar o carro pra dentro. Tá meio fora da garagem ali. E vou preparar alguma coisa pra comer também. Acender as luzes aqui. Eita. Parece um Gasperzinho. Vamos lá. Oi? Ah, você tá de bandana aí. Vamos tirar essa bandana e vamos vestir pijama. Pra você dormir quentinho, né? Porque tá meio gelado. E várias pessoas já falaram nos vídeos. Compra uma casinha pra ela. Com esse frio. Põe ela pra dormir pra dentro. Com esse frio. Eu vou explicar o que a América costuma fazer desde sempre. Desde que ela é filhote. Agora nem tanto mais. Mas antigamente ela fazia bastante isso. Lá no sítio. Lá no sítio. Ela tinha a casinha dela. Tinha a garagem. Tinha a área. Tinha um lugar quentinho pra dormir. Tinha tudo certinho. O que ela fazia? Ia lá. No buraquinho que ela fez na grama. E dormia lá dentro. Ela gostava de fazer isso. Independente se ela tinha casinha. Se ela tinha coberta. Se ela tinha tudo. Hoje. Ela gosta bastante desse tipo de caminha. Ela adora isso. Apesar de que lá no sítio ela tinha casinha. Porque a parte lá era uma parte mais aberta. Tinha chuva também. Então a casinha é mais propensa. Aqui é coberto. Então é tranquilo. Só que o que acontece? Várias vezes eu já acordei. Abri a câmera aqui do fundo. O que a América tava fazendo? Em vez de dormir na casinha dela. Aqui. Ela tava dormindo. Ali. Tava dormindo aqui no cantinho. Tava dormindo ali perto da árvore. Ela gosta muito de ficar naquele canto lá. Bem na curvinha. Então. Não se preocupem. Se ela tá passando frio ou não. Porque ela gosta de dormir. Pro quintal. Isso aí é normal. Não adianta. Podia pacotar aqui. Por isso que eu ponho. Né. A roupinha dela. Pra ela ficar mais quentinha. Mas ela enjooa aqui da caminha. Vai lá pra fora. Anda. Deita um pouquinho ali. E fica aí. Surucuteando. Já está toda a lady de pijama. Jantando. Tá de pijama. Oito e trinta e cinco. O vlog do sítio acabou de sair. Glória. A gente vai assistir o vídeo. Porque a gente gosta de assistir os vídeos. Aqui no quarto. E dormir né. Porque amanhã. Cinco horas da manhã. Tamo aí. De pé. Tamo aí na atividade. Bora assistir a nós mesmo. Se eu mostrar que você tirou a banana da América. Foi um... Um... Mostrei. Um pijama. Mostrei a América de pijama. Então esse foi mais um vlog do dia. Espero que vocês tenham gostado. Se está chegando agora no canal. Se inscreva. Marque sininho para receber as notificações. E segue a gente lá no Instagram. Para vocês conferirem tudo em primeira mão. Fica aí. Comenta. Compartilha. Deixa o like. E manda aí para uma ou duas pessoas que ajuda demais. É isso mesmo. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.